Perceberem denúncias de que havia uma plantação de maconha sendo cultivada em uma residência, a Polícia Militar de Santa Rita do Sapucaí deslocou até o local e encontraram pés com mais de 2 metros de altura no quintal de uma casa. Os pés de maconha eram tão grandes que podiam ser vistos da rua. O morador, um homem de 28 anos, foi levado para a delegacia de Pouso Alegre com as plantas e duas buchas da mesma droga que foram apreendidas. A defesa do suspeito acompanhou a ocorrência e alegou que a plantação não é de seu cliente, uma vez que os pés de maconha foram encontrados fora de seu terreno. Ainda conforme a PM, o homem já possui passagens por tráfico de drogas e roubo.